Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus, todo dia eu tenho que dizer isso. Que nos ensinemos a perdoar. Que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Que nos façamos uma pessoa humilde. Mas humilde de verdade. Humilde de coração. Não é aquele humilde da boca lá fora. Eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa simples. Essas coisas... Jesus não escuta essas besteiras. Eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa simples. Deixe que os outros... Diga que você é humilde. Já tem gente chateada com isso comigo, mas eu não... Não me importa com isso aí. É... Agora é uma coisa que eu fico... Fica assim... Sem dúvida eu estava assim, imaginando. Naquele tempo... Jesus estava aqui na Terra. Jesus... Filho do dono do mundo. Ele também é o dono do mundo. Dono de tudo. Olha a humildade de Jesus. Andava de pé descalço. Não tinha roupa chique. Não... Não tinha um sapato bonito. Um tênis bonito. Uma saudade bonita. Não vivia usando o shampoo no seu cabelo para tomar banho. Não queria sentar em canto chique. Cadeira bonita. Sentava num morro. Numa pedra. Para pregar a palavra. Era humilde. Era humilde. Era humilde. É humilde ainda. Humildade. Sem limita a humildade de Jesus. Aí eu fico olhando hoje aqui para nós. Nós queremos ser assim... Tão chique. Nós somos muito importantes. Nós... Não é um sapato melhor do que outro. Uma calça. Uma camisa. É um vestido. É uma blusa. É uma saia. É o cabelo bem ajeitado. É um oxe bonito. Caro. Um relógio mais caro ainda. Cadê a nossa humildade? Jesus fazia tudo isso que ele... Ele andava no mundo. Orando. Fazendo o bem a todo mundo. Não cobrava nada. Naquela simplicidade sem limite. Não era orgulhante. Não era orgulhoso. Não era... Pedante. Como tem muitos pedantes hoje aí. Pedante é tão antigo. Mas é pedante. Não era pedante. Não era orgulhoso. Era simples. Não queria propaganda. O que ele fizesse. Pedia para ninguém. Dizia a ninguém. Aí hoje a maioria de nós... É um orgulho maior do mundo. É uma pose. É um carro bonito. É tudo de primeira qualidade. Vai um canto e... Às vezes a pessoa bateu nele assim. E já se esquiva assim para... Limpar porque bateu nele. Não fala com todo mundo. Acha porque tem uma grande indústria. Tem um tão desempregado. É o dono... Do... Do mundo. E Jesus. Naquela humildade toda. Nunca talvez tenha se achado o dono do mundo. Como tem muito negocio aqui. Que se acha o dono do mundo. Tanto homem como mulher. É um negócio assim... Fora do comum. A nossa arrogância hoje. O nosso orgulho. Gente... Vamos botar os pés no chão. Porque não há riqueza... Que nos salva. Não há riqueza que nos traz paz. Não pense. Eu não pense não que eu não tenho nada para pensar nisso. Mas você que tem as coisas. Eu não estou falando com revolta. Porque não tenho. Eu estou falando assim. Você que tem as coisas. Carros importados. Fazendo apartamentos bonitos. Muita roupa. Muita joia. Coisa de alto valor. Bota seus pés no chão. Lembre-se. Tudo que você disse hoje que é seu. É um seu entre aspas. É meu. É meu. A boca... Enche a boca de meu. Que é um negócio sem limite. Tudo é seu. Melhora um detalhe. Quando você for, fica. Nós estamos aqui pastorando. Aqui tem essa riqueza aqui. A gente está tomando conta dela. Quando for embora, a riqueza continua aqui. Vem outro tomar conta. Então não é nada seu. Não é meu. É meu. Não. Não diga isso não. Isso aqui é Jesus que me mandou pastorar. Mas quantos têm a humildade de dizer isso. Isso aqui é só para que coisa bonita. É Jesus que me deu para me pastorar. Quando eu fui embora, fica para alguém. Muitos. A maioria não pensa assim. Pensa que ele é o dono absoluto. E não tem dono absoluto. O absoluto. O dono absoluto de tudo é Jesus. Vamos pensar. Vamos melhorar nosso coração. Vamos ser bom. Vamos ser humildes. Porque talvez toda essa riqueza que você hoje tem. Você se torne uma pessoa orgulhosa, arrogante. Pedante. E vai lhe fazer, vai lhe causar prejuízo quando você for embora. Faz isso. Seja bom. Seja humilde. Ame seu irmão. O que você tem aqui na terra, você está pastorando. Não é seu. Não é meu. É dele. É de Jesus. Jesus. Vamos pedir agora a Jesus pela nossa irmã Magdala de Freitas. A nossa amiga Fata Moraes lá em Patu. E o Sargento Mendonça que é em Monsoró. Champeza muito do Senhor Jesus. Bota. Olha para essas pessoas, Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta assim mesmo. Mas antes, olha que dia lindo. Diga assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E você que acha que é o dom do mundo, bota os pés no chão. Reflita. Veja que você aqui é só um pastorador. Obrigado, Jesus.